Isso é João Paulo Vaqueiro, diferente dos iguais Cama grande, pois é, era pra dois Mas você escolheu dormir sozinha Tentar se aquecer com cobertor Mas em pleno verão o que desfria é falta minha E aí você acorda no meio da noite Abraçando o vato, sem ninguém do lado Sono leve, coração pesado Você vai passar noites em claro, ah vai É que a saudade da sua cama não sai Você vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Você vai passar noites em claro, ah vai É que a saudade da sua cama não sai Você vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Rafa, CDs, Juninho, Hollywood, divulgações, estourou papai Gama grande, pois é, era pra dor, mas você escolheu dormir sozinha Tentar se aquecer com cobertor, mas até no verão o que fiz frio é falta minha E aí você acorda, no meio da noite, abraçando o vácuo, sem ninguém do lado Sono leve, coração pesado, cê vai passar noites em claro, ah vai É que a saudade da sua cama não sai, cê vai fazer gravida e sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo, cê vai passar noites em claro, ah vai É que a saudade da sua cama não sai, cê vai fazer gravida e sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo, cê vai passar noites em claro, ah vai É que a saudade da sua cama não sai, cê vai fazer gravida e sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo São Clare CD, Estronda CD, em São João Paulo, Vaqueiro, diferente do Vigua Tchau Tchau Tchau